Se calhar essa porcaria de fazer a ligação direta está a disparar o larme, Sr. Gente. Se calhar tem que optar por outro método, outro tipo de chaves. Algumas chaves automáticas, algumas... Ah, elas são automáticas, olhe, venha cá ver. Venha cá atrás de mim, faz favor. Ah, eu não acredito. Sim, eu sou para louco. Isto é assim. Eu, quando comprei carrinho... Eu, quando comprei carrinho... O que é que ele está a sair ali de quê? Esse é esse gajo. Eu, quando comprei carrinho, eu disse logo ao Helder. Foda-se, ficas em convite da chave. Agora, é... Pá, pronto. Eu disse logo. Tu, tens que perder. Tens que apagar. Agora não faz ligações direta com esta merda. Bem, eu... Já é hora de me pôr a andar que eu tenho coisas para fazer. Está tudo resolvido ou não, Sr. Gente? Ah, está tudo. Olha cá uma coisa. Até tu ranhoso. Olha, este é um segurança que me mandaram baixo. Pronto. Aqui no bar do cocktail. Foi ontem. Ele ainda está... Está a polícia. Se puder entrar a atendê-lo. Agora é assim. Esta curva é aqui. Podes andar. Vai andando, vai andando. Isso. Ele vai ter que plantar. Tens que apanhar o gajo a plantar. Vai andando, caralho! Está aqui a bomba, Zor! Calma-me no meu ralho, caralho! Pode virar, não? Sim. Faz para a feira agora. Calma, Zor! Caralho! Olha para isto! Não sei o que estou a fazer, pá! Foda-se, estás-me a ralhar! É na cabeça, caralho! Free Fire! Ai, desculpa. Que as armas? Esta não tem skin. Não, anda, anda. Toma lá uma... Não é aqui. Aqui é que eu vou ser revistado. No meio de toda a gente. Toma lá com o que... What the fuck... What the fuck... Isto foi pior com o que eu estava à espera... Caralho! Foda-se! Cá puta! Oh, mãe do céu! Caralho... Imagina, eu posso preferir levar nos corners do que falar. Depende do que eles me queiram fazer. Não me estão a fazer nada? Exatamente. Estes gachões boas do cara. Foderam-se os três! Foderam! Manu, eles mandaram o cara. AAAAAAAH! 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 Oh! Hahaha! Yeah! Hey! Ok! Hahaha! Pato um pássaro! Hahaha! Ok. Vem aqui ter a tampouça paleto. Vem lá se não é seguir nem o caralho, ok? AAAAAAAH! 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 O que vai vai, é que o carbo! O tanque entra! Ai ai ai! AAAAAAAH! Desce! Aqui é o português, caralho! Que puta, até estou suado dedo! Oh, égua! Ai, eu nem acredito. Isto parece um dia de sorte. Mas é que eu nem estou a acreditar. Mano. Ora boa, boa noite! Espero que esteja gostado do trabalho. Se não estiverem a gostar, vão todos para o caralho. Esta música é muito linda e eu estou a cantar. Agora vou passar ao vivo e ele vai encantar. Encantar, encantar. É boa. Isto não é bem o trabalho, isto é mais uns biscates. Se não gostas desta música, palpame aqui o tomate. O que aconteceu? Que nada é minha! Olha, eu... O que é que precisa de ajuda agora? O que é isto, caralho? O que é isto, caralho? Que música é esta? Eu estou com uma hipoma. Ah, mas eu não me lembro dessas merdas, foda-se. Olha, é a música quando ele pega que eles vão fazer uisco para a hiena. Ai, que caralho. O cima vira-se assim. Uisco vivo! E o timão. Oh, para lá! O que é que é que eu faço? Que me viste para o baile e que dá-lhes o hula? E começa quem quiser carne porque venha cá. O meu amigo, o meu melhor guia. Você vai gostar, vai sempre a torrar e não vai querer parar. É a torta-se, o do chica que vai querer. É a torta-se, o do chica que vai querer. E você também. Ai, que caralho. Ai, que caralho, mano. Foda-se, já ganhaste. É, faz a perder, faz a perder. ISTO! Minha raa-a-a-se! Caralho! Foda-se! OU EGUA! Isto é tipo uma lipa Lipa? Uma lupa? Agarra no caralho e chupa Ai, pensas que é coca-cola? Não há cá coca-cola O gajo não é fudido sem fuder Não, nem pensas Esta é a velha pra caralho O que é que aconteceu aqui, mano? Ele! Olha ali! Olha ali, vai! Leva o carrinho Espera aí, até onde? Espera lá! Espera aí! Está no hospital, hein? Vira agora à esquerda! À esquerda? Sim Espera aí! Espera aí! Espera aí que eu encontro a mão! Espera lá! É que se tu sois muito, perca o cuco! Ai, olha, agora no túnel caiu o caralho! Vai, vai, espera aí, deixa-me alinhá-lo, deixa-me alinhá-lo, para ela... Agora é a rezar a Deus! Aqui, está aqui! Que vai ele, caralho! Está bem aí, caralho! Vira aí, estaciona aí que eu vou estacionar ali no... Espera aí! Estaciona! Estaciona aí! Está estacionado! Está estacionado! Está estacionado! É que eu tenho amor para as caixas! Estás doido! Yeah! É na caça! Elder! Uaaaaaaaaaah! Raaaaaah! 20€ a dividir! 30€ a dividir! Segura-te, segura-te! Eu sou um Elder Conduto! Hoje já sou homem! Antigamente era um puto! Oh, Mariana! Marianinha! Tu estás bem boa a passar! Se me queres fazer um jeito! Olha, vem-me aqui coçar! Senhora! Senhora! És tu, ó! Ai! Só quero mandar um abraço para o meu amigo Almeida! Oh, Mariana! Acho tanto bem que eu quero te comer a peida! Lindo! Queres que eu arrisco smokear Ocalhas? Eu vi-te a mandar! É, eles estão escadas! Ou estão long? Por que tentar smokear Ocalhas? Foda-se! 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 Dropada no long! Nas portas! Estão CTA? Posso só dar uma palavrinha aqui aos localistas, por favor? Ok! Enquanto isso, podem ter à vontade que eu vou... Não! Espera lá! Olha, não quero nada a falar com ele! Vejam lá se eu estou bem! Eu vou mesmo e venho! Vou só ali à casa bem e já venho! Podem falar à vontade! Ok, ok! Então até já! Não sei o que é comê-la! Quero! Quero comê-la! Ainda estou aqui! Que este gajo! Que ratoeira que ele me pregou! Está a ver como ele é? Doutora Barba! Quero comê-la! Hã? Vamos embora! Ó bêbado! Ó bêbado! Ó bêbado! Tu gostas de líquor da Brunho! Olha, faz-me um favor! E Batman que um boi! Hahaha! Ai! Tu cantas, tu cantas, tu toca! Tu cantas, tu cantas, tu toca! Olha Merro que canta assim! Já comeu muita minhoca! Hahaha! Tenho uma capa! 47! O quê? É ela! Estás a gozar! Pois eu mostro-vos! Eu levo-vos lá a casa e mostro-vos! A partir de agora isto não é brincadeira com o Helder! Tem skin? Ai! Eu meto-lhe! Uma... Dragon Lore! Ah! Olha lá! Alguém tem gasolina como vocês? Um boião ou não? Não tenho! Temos que ir buscar ali! Só tenho leite! Queres? Não! Isso é leite estragado! Leite coalhado! Ai! Toma lá que é para prenderes! Que este pedro está farto de estar aqui! Queres? Queria tirar a pressão! Está bem! Está! Nem a pingar! Está boa! Tchau! 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 Eu falo todas as línguas O que é isso? Ah, eu estou saindo! Brita, venha aqui para jogar esse jogo! Olá! Olá! Olá, galera! Let's play! My brother is really tired today. We're streaming, so let's go! I place some apartments, ok? We must move! Yeah, I'm out of the way! Watch out from grenades and banana! Hey, move mine, come! Come, come, brother! Play you, play you! Oh, fuck! I never played this game! And... And... Estes carajos aí empaque... Olha aí! Olha aí! Arminho de pistola! É isso! Isto é o quê? É teu primo? É... Foda-se! Arminho! Arminho, bro! Foda-se! Arminho! Tita! Agora você morre! Irmão? Você é meu, idiota! Foda-se! Caputa! Não! Arminho, mano! Arminho! Ei, coca-cocca! Não, come on! Che é isto mano? Che é que tá a contesere? Arminho! Sei uno stupido! O fuoco viola! Ciò che conta é vincere e non solo uccidere! Cazzo! Você é um estúpido! Amigo meu, amigo meu, você é um fogo viola! Se eu sei quanto é vincer e não só se der caso! Se meu companheiro não moriu, eu tive o tempo de fazer girar e prender ele lá dentro. Não... Qual é o meu Deus? Tonto e pasta milanesa! Poulogne! Eu preciso de ajuda aqui. Eu preciso de ajuda! Eu preciso de ajuda! Eu preciso de ajuda! Quando um gajo está a jogar focado e quando um gajo sabe essencialmente a lógica, qualquer ela que seja a nível tático, isto acontece, olha esta! Tau! Cacês! Estranaldo! Ai Jesus! Já está a piar! Shout! Pôs! Pôs! Long! Não passa nada. Estou ouvindo bozinas! Eu também! Não passa... Porquê estamos sempre a parar? Porque estava rojo! Está que... Está que? Que? Rojo! 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 Oh, rojo! É como meu nome! É como o leitão! Rojo! Rrrr! 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 Muito obrigado Grande Joubitas Matilda King 5 meses Tudo que te acontece Qualquer dia compras um circo O anão começa a crescer Já galhaste Epá Que cena básica de se dizer Que eu acho tanta graça Ai Que caralho Foda-se Muito bom Muito bom Muito bom Ai Que caralho Estou a ver Onde é que vocês estão Porção Esta pista aqui Está aqui Já acabamos Esta pista aqui É Eu vou fazer aqui Um drag race O que é isso Um drag race É provas de arranque Provas de arranque Caralho Ai é lindo Ai é lindo Esraste esta É lindo Lindo Chegaste a morrar o peso Se fosse asfalto Tinhas parado mesmo ao nosso lado Sim E o nome é Oh Eu aqui venho E ninguém foi Da puta Da cabeça Conha Eu ando com muitas Ao mesmo tempo Com a Adriana Com a Bárbara Com a Iris Com a Carolina Com todas Epá Todas Eu não quero jogar Bárbara Eu não quero Tchau Tchau Vai-me lá saber São tóxicos É o que eu É o que eu É o que eu É o que eu tiro daqui É que são É o que eu tiro É o que eu tiro